Agora é lei. Agosto é o mês dedicado às campanhas de esclarecimento e de incentivo à doação de medula óssea. A legislação que institui o agosto vermelho foi resultado de projeto do deputado Jamir Malini. O objetivo da lei 10.758 de 2017 é ajudar a tirar dúvidas de pessoas como esse estudante. Ele já é doador de sangue, mas ainda não decidiu doar medula devido à falta de informações sobre o assunto. Porque ainda ninguém chegou assim para explicar como funciona, qual a diferença entre doar sangue e doar medula óssea. Aí eu também não tenho tanto interesse porque ninguém chegou perto de mim para poder me explicar como funciona. Somente mesmo a dúvida que algumas pessoas falaram que era perigoso, aí eu tenho essas dúvidas assim. O Hemocentro do Espírito Santo é responsável pelo cadastramento dos interessados em doar medula óssea. A diretora técnica do órgão explica que não é complexo o procedimento de retirada de líquido da medula. E tudo é feito com cuidado para preservar a saúde do doador. É um procedimento que é feito sob anestesia, porque é feita uma punção por agulha na medula. Então, é retirado esse líquido da medula através de uma punção por agulha. Esse é todo o procedimento de transplante medula óssea. Então, um risco baixo, que é o risco do procedimento anestésico. E todos os cuidados são tomados previamente ao procedimento de doação da medula. Esse doador de sangue recebeu no Hemocentro as informações sobre o assunto e decidiu se tornar também doador de medula óssea. Muitas pessoas acometidas pela leucemia e outras doenças do sangue que precisam de doadores de medula óssea. Então, eu procurei informações aqui no Hemocentro acerca dos detalhes da doação de medula óssea. Me explicaram e disseram que não há nenhum problema com relação à saúde do doador, mas um benefício muito grande para aquele que vai receber a doação, a possível cura de doenças graves. Então, eu decidi fazer essa doação. Apenas 5 mililitros do sangue doado por Otaviano serão disponibilizados para o banco de medula. Esse procedimento se repete todas as vezes em que algum doador de sangue cadastrado no Hemocentro decide também doar medula óssea. Ele vai preencher um cadastro com seus dados pessoais e nesse momento vai ser colhido 5 ml de sangue, como se fosse num exame de laboratório comum. Vão ser disponibilizados num banco de sangue nacional, que tem interligação com bancos de sangue de outros países e também com bancos de cordão umbilical, cruzados os dados com um banco de dados de receptores, de pessoas que estão aguardando o transplante de medula óssea. Após cruzar esses dados, havendo compatibilidade, esse doador é convocado para uma nova etapa de exames para ver aptidão de saúde e também novos testes de compatibilidade com o receptor. Após esses exames é que vai ser efetivada a doação da medula óssea. O transplante de medula é necessário quando o paciente é diagnosticado com leucemia e outros tipos de câncer, além de doenças do sistema imunológico. Jorge Ferreira, o índio, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, teve leucemia diagnosticada em 2012 e recebeu esse tipo de transplante. Você tem uma leucemia rara com 90% de cura e já vão começar o tratamento agora. Aí passei por esse processo, o primeiro processo foi um processo de medicamento, de quimioterapia através de remédio, injeções. Aí após um ano voltei a trabalhar normal, aí rescindiu, aí eu tive que fazer o ontolo, foi com o meu sangue mesmo, também seis meses, aí até fazer o transplante, que foi que eu tive a benção e a graça de ter, ser abençoado pelo meu irmão, ser compatível 100% e eu fiz esse transplante em Jaú. E estou aí, hoje já voltei a minha atividade profissional, estou dando aula e vida que segue. O autor da lei, deputado Jamir Malini, explica a importância do agosto vermelho. O agosto vermelho é porque o índice de doação caiu em torno de quase 19%. Então a ideia é para que nós possamos aumentar no Hemos esse número de doadores. A gente ainda não tem instituído uma cultura arraigada, como é a da doação de sangue, do indivíduo procurar o Hemocentro para a doação, para se cadastrar como doador de medula óssea. E todas as ações que venham a contribuir para aumentar essa conscientização da população é de extrema importância para nós. Segundo o Hemocentro, no Estado, cerca de 9 mil pessoas têm sido cadastradas anualmente no Banco de Doação de Medula Óssea. A meta é atingir 12 mil inscrições. Para doar medula, é preciso ter entre 18 e 55 anos e não ter histórico de tumores ou doenças contagiosas. O Hemocentro pede aos cadastrados que atualizem as informações, caso mudem de endereço ou de telefone. É que muitos possíveis doadores acabam não sendo encontrados, devido à falta de atualização de seus dados. Mais informações sobre doação de medula podem ser obtidas no site da Rede Nacional de Doadores de Medula Óssea, redome.inca.gov.br. E aí Obrigado.